Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje. Hoje nós estamos com uma atleta. Já recebi muitos atletas no estúdio. Senhores, jovens, até crianças, né? Já recebemos em nosso estúdio para falar um pouquinho a respeito de corrida, do empenho, isso aqui. Hoje nós estamos com o atleta Silmara Melgaço. Uma menina que pesava 120 quilos, hoje ela está pesando em torno de 59 quilos, por aí. Se não for isso, pois ela vai me desmentir. Ela é estudante de nutrição, atleta de corrida de rua. E ela foi correr em Cascavel, dia 2 de maio, e ela ficou em primeiro lugar. E ela, muito animada, né? Feliz da vida. Eu quero falar sobre meu pódio. Tudo bem contigo? Tudo bem. E daí, muito feliz? Muito feliz. Eu estou realizada. Tenho mais objetivos, mas já, para mim, foi a maior realização que eu esperava depois do meu emagrecimento, era o pódio. Agora, Silmara, você emagreceu, teve que tomar algum medicamento, alguma coisa para emagrecer, ou foi muito exercício e dieta? Não, eu já tentei fazer essas dietas com remédio e não deu certo. As dietas loucas que nós falamos. Isso, de 80 quilos eu fui para 120, eu engordei mais ainda. E depois eu decidi não fazer nada. Então, eu só emagreci com exercícios físicos, com a aula de... Reducação alimentar. A reeducação alimentar, o funcional. E eu participo do projeto Família Escadaria, ali na praça, próxima à prefeitura. Então, daí, com exercício físico e alimentação, eu emagreci. Eu não tenho cirurgia nenhuma. E... Interessante esse negócio, né, Silmara? Eu também já pesei 120 quilos, né? Só que estou um pouquinho mais gordinha que ela. Quando a gente fala assim, eu emagreci, eu na época emagreci 36 quilos, né? Daí as pessoas falam assim, ah, você fez cirurgia, né? Você fez cirurgia, cirurgia de capelinha ou cirurgia bariátrica, o que for. Daí eu falo assim, não. Era uma reeducação alimentar mesmo e muito exercício, né? E... Não sei por que as pessoas acham que para emagrecer bastante tem que ser cirurgia bariátrica, né? Não, gente, não é assim não. É reeducação alimentar e muito exercício. Claro que tem situações que é só com cirurgia, né? Mas nós conseguimos emagrecer. Mas só que depois eu engordei um pouquinho de novo. Então... E você foi correr em Cascavel. E não é a tua primeira corrida, então, né? Não, não é a minha primeira corrida, mas é a primeira que eu fico em primeiro lugar. É a primeira, primeira. Primeiro pódio. É o primeiro pódio dela. Ela está super feliz. Agora, essa participação é o Projeto Família, né? É o Projeto Família Escadaria. Isso. Que ela é treinada pela professora Projeto Martinha Assessoria Esportiva. Isso. Que está aqui com a gente também, né? A professora Martinha. Que chamo dele... Com certeza é Marta, né? Mas chamo ela de Martinha. Mas ela não é tão pequenininha assim para chamar ela de Martinha, viu? Tudo bem contigo, Martinha? Tudo joia, Tamiris. Obrigada por nos receber aqui. Você não tem só ela de atleta, não, né, Martinha? Mas eu digo que ela é a minha... É a tua pupila. É, porque a força de vontade... A protegida. É. É porque é a melhor amiga também, né? O que o esporte trouxe para a gente, né? Ela começou como aluna e hoje ela é a minha melhor amiga. Então, a gente é companheira e parceira para tudo isso. Mas a força de vontade da Silmara me deixa muito feliz. Então, eu falo assim que a vitória dela é minha vitória também. A conquista dela. Sempre o técnico, né, vai puxar junto, né? Mas assim, apesar de ser um desafio pessoal dela, é meu também. Então, a gente tem objetivo em comum. Isso é muito bom. Você é atleta também, professora? Também sou atleta de corrida de rua. É? Mas eu não sou tão boa quanto ela, não. Nunca teve um pódio? Já tive alguns, mas é bem antigo. A minha ideia é que os meus alunos alcancem o pódio. Claro. Então, assim, as últimas corridas que eu participei, eu participei para incentivar eles. Eu não pensei que quando a Silmara começou, ela sempre disse que eu fui o carro-chefe dela correr. E eu corro tão mal, sabe? Eu sou asmática, eu sou uma professora que começou a correr para fazer um tratamento do pulmão, né? Para eu conseguir respirar melhor. E depois de formada. Mas eu não pensei em virar atleta. E acabou acontecendo. Acabou indo que você virou uma atleta. Eu me realizo com os meus alunos. Com certeza. Agora, há quanto tempo você tem esse projeto? A família Escadaria tem dois anos, né? Agora, a assessoria de corrida, eu já trabalho há oito anos com ela. Já é antiga. Já é antigo. A família Escadaria que me trouxe de presente a Silmara, né? Ela não começou correndo, ela começou participando do projeto que acontece lá na Praça do Papai Noel, N. Romagnoli, de segunda a sexta, às 19h15. Nós voltamos agora, que devido à pandemia a gente estava parado, né? Isso. Então, com todas as recomendações, a gente retornou agora. E a Silmara não falta, né? Tem dia que não tinha projeto e a Silmara estava lá. Então, assim, por isso que daí ela acabou. Eu fiz o convite dela entrar na minha assessoria para eu dar um auxílio, além do que acontece lá no projeto, né? Porque o projeto, ele é um projeto comunitário, né? A gente já chegou a ter treinamento lá com 200 pessoas no dia. É um projeto muito grande, né? Ele integra que é de 12 anos a 60 anos, ou um pouquinho mais, a gente tem bastante. Mas só isso para a Silmara era muito pouco. Aí eu fiz o convite para ela poder vir aprender um pouco mais, já que ela queria ser atleta de rua. E a minha assessoria aqui, o Moarama, é pequena. Eu tenho uma assessoria virtual também. Eu trabalho com bastante atletas que não são daqui de Moarama, né? A gente tem bastante assessoria aqui. Todos meus amigos, mas a maioria não são meus alunos. E depois disso que a Silmara, na verdade, é comprometimento e toda disciplina que ela vem adquirindo dia após dia. E a gente está superando. Quais são as regras para ser uma boa corredora que nem a Silmara? É. Muito puxão de orelha primeiro da professora. Isso é normal. Primeiro, gostar da atividade física. E perceber que atividade física é o melhor remédio, né? A Silmara adentrou para tudo isso por causa do emagrecimento. Hoje é por causa da qualidade de vida, né? Então, assim, tem muita gente que tem vontade de fazer atividade física e tem vergonha. Atividade física é uma coisa tão democrática. Qualquer um pode fazer, né? Cada um no seu limite. A gente respeita isso também. Mesmo no nosso projeto, em pessoas de diferente idade, diferentes comprometimentos. E mesmo sendo um treino coletivo, a gente tenta, dentro do possível, fazer aquilo que cada um precisa. Então, tem gente que vai para emagrecer, tem gente que vai para poder melhorar condicionamento, tem gente que vai poder fazer uma amizade, tem gente que vai para curar uma depressão. Então, a gente tem vários casos. A gente não tem só os atletas que nem a Silmara, né? Mas eu falo que o primeiro passo para atividade física ou para qualquer projeto esportivo é ter vontade de ir, né? Eu sou muito parceira de quem não quer ir. E eu consigo convencer. Eu faço meus amigos. Faço muitos amigos depois que eles se tornam meus alunos. Quantos alunos você tem hoje na escadaria? Na família escadaria, voltando agora, né? O nosso grupo tem 265 pessoas. Jesus! Que coisa gostosa. E o que que... Por causa da pandemia, então, o que a gente está fazendo? Seguindo todas as recomendações. Então, o grupo de risco ainda não está frequentando. Sim. Por segurança deles. Sim. E a gente está trabalhando em média. A gente voltou aí semana passada, né? A gente voltou em média aí com 50, 60 alunos. Mas é aos pouquinhos que a gente está fazendo rodízio, né? Para a gente, assim, conseguir manter distanciamento. A gente tinha bastante coisa que a gente oferecia que agora a gente não pode. A gente tinha água que a gente oferecia, agora a gente não pode. Individual. A gente tinha guarda-volume, agora não pode. A gente tinha cuidado das crianças enquanto as mães treinavam, agora a gente não pode, né? Por isso que reduziu. Aos poucos, a gente vai voltando ao novo normal ou ao nosso normal, eles vão retornando. Mas eu já cheguei a dar treino com 210 pessoas. Meu Deus. Vai controlar essa turma toda. Não, mas eles gostam... Com música ou sem música? Com música. Ah, fica mais divertido, né? É como a comidinha seca, assim, não tem muito gosto. Mas se tiver o molhinho, né? Mas a diversão deles é muito maior do que a música que vai lá. É muito gostoso. Eu te convido a um dia ir lá conhecer. Sim, eu vou fazer uma visita lá para vocês. Eu vou sim, prometo. Vou lá, já faço a caminhada, porque é longinho daqui até lá, né? Mas já faz a caminhada e já aproveita fazer um pouco também. Agora eu vou falar com a Silmara. Silmara, em época de pandemia, tudo fechado, você treinava onde? Eu tive bastante dificuldade. Porque eu, como corredora de rua, eu não posso só estar correndo na rua. Eu preciso fazer o treino de força. E como estava fechada as praças, eu não conseguia estar treinando nas praças. Eu ia na casa da minha professora treinar no quintal, fazer o treino de força. Mas era difícil, porque a corrida já estava chegando, Cascavel não estava fechado, os atletas lá todos treinando normalmente. É verdade, eu saí daqui no festival fechado, cheguei lá, tudo funcionou normalmente. E eu tive bastante dificuldade, porque daí eu cheguei lá e foi com força mesmo e garra. Porque eu gostaria muito que o Moarama desse oportunidade mais para os atletas, porque é difícil a gente... Eu não tenho muitas condições para pagar a academia e outras coisas, né? Então eu utilizo o pessoal da Família Escadaria, é um projeto que mudou a minha vida. Eu era muito ansiosa, hoje eu melhorei 100%, né? E então eu tive dificuldade um pouco nos treinamentos. Aí eu treinava na rua, como era proibido também, alguns locais públicos, eu ia para lugares longe. E então é vazio, é meio perigoso, né? Claro, sim. Então assim, mas o meu objetivo era chegar no pódio, então eu fui mesmo assim. Foi bem persistente. Foi, mesmo assim eu fui. Agora que tipo de peso? Força? Força, eu preciso correr na areia, aí no caso eu vou sempre no bosque. Porque a areia deixa pesado, né? Isso, eu vou no bosque da Puru, né? Correr na areia, faço treino na escada, que é na praça. E utilizo a parte das subidas, que daí no caso eu vou nos bosques, né? Mas como estava fechado, daí a gente fica um pouco mais com dificuldade. Aí tem que ir para a rua mesmo, procurar um local que dê para treinar, aí é meio difícil. Mas deu certo. Isso que é importante. Eu quero que você mostre o troféu aí, tua medalha. O troféu foi lá de Cascavel, foi o primeiro lugar. Foi o pódio, foi o que te rendeu o pódio. Isso, foi o primeiro lugar, a equipe feminina. Lá com o Cirilo. Isso, com o Rodrigo Cirilo e o Vento. A gente ficou 26 minutos na frente do segundo lugar. Foi uma emoção, porque mulheres aqui em Humuarama, não tem muita oportunidade, né? E eu vejo que agora a gente está tomando um espaço que eu só via homem mesmo, né? Então, assim, eu convido as mulheres que queiram entrar para a corrida, porque não faz bem só para emagrecimento. Faz bem para a mente e para o corpo, né? Então, assim, correr melhora tudo. E me deu uma sensação de empoderamento mesmo. Concordo com você. Quantos quilômetros essa corrida? Essa corrida foi sete quilômetros. Meu pai, bastante. Mas eu já corri 42 quilômetros, né? 42 para o Circuito do Sesc eu fiz em dois dias. Podia, poderia estar dividindo o tempo, mas eu fiz em dois dias. Mas também fica acabada, né? É, sim. No outro dia tem que ter recuperação, não pode estar treinando no outro dia e ficar off, né? Aí tem que ficar bem quietinha, né? Sim, eu fiz algumas corridas virtuais também, na época da pandemia. Eu corri para o México, né? Daí eu fiquei em sexto lugar. Para mim foi uma vitória, porque eram muitos países e cada lugar tem um jeito, um modo de treinamento, né? Então, assim, eu fico muito feliz com o meu treinamento que minha professora me passa, porque eu vejo que eu consigo alcançar e ficar no mesmo patamar de bastante atleta, né? Eu mesmo, eu sendo nova, porque eu corro só desde 2019. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Pouco tempo. Qual que é a tua alimentação antes da corrida? A minha alimentação, eu tenho que balancear o carboidrato, né? Os vegetais. Então, assim, é tudo uma semana antes e eu já começo a balancear para a corrida, para a prova. Tem que ser uma semana antes, regrar bem a alimentação e para poder na hora da prova você estar preparada. Professora, agora vamos falar com a professora um pouquinho. A professora tem que, para a corrida, tem que estar, assim, meio barriga vazia ou tem que estar com a barriguinha cheia? Não, tem que estar bem alimentado. Bem alimentado. A nutrição é muito importante, né? É claro que quando ela falou de uma semana antes, e quando a gente se prepara para a prova, né? Essa vida de atleta, então, assim, já vem se reeducando para estar bem, mas na semana da prova a gente melhora. A gente melhora a hidratação da Silmara, né? A gente está falando dela, melhora bastante, porque ela já se hidrata bastante, mas foi uma dificuldade muito grande de fazer a Silmara beber água, né? Então, assim, o desgaste é grande. Foram sete KM essa prova, mas era equipe de seis, então, assim, tinham que chegar aos seis integrantes para poder somar. Então, assim, tem todo esse comprometimento que você não está correndo sozinho, né? Que você tem adversário e não tem inimigo, então, assim, você não pode ser inimigo nem da sua alimentação, né? Então, o que a gente utiliza? Como eu faço um treinamento funcional outdoor, eu não trabalho mais em academia, já trabalhei muito tempo em academia. E pela dificuldade dos meus alunos terem aceitação de estar num lugar onde eles se sentem muito visados e tudo mais, por isso que eu vim trabalhar nos espaços públicos, né? Para poder dar a oportunidade àquele que tem vergonha de ir para a academia, de ir para um centro de treinamento, fazer a mesma coisa. E tem alguns profissionais amigos de nutrição que vão dando umas dicas, né? A Silmara já passou por atendimento nutricional, com nutricionistas renomados, mas agora, como ela é estudante, o que a gente está fazendo? Utilizando aquilo que não envolve tanto dinheiro. Ah, é verdade. Então, tudo que ela vai estudando, a gente vai colocando, a gente vai aprendendo, a gente pergunta, né? Eu também sou especialista em nutrição esportiva, mas eu não utilizava essa minha especialidade, né? Então, fui pegando coisa que eu já aprendi, que eu precisava melhorar, junto com o que a Silmara vem aprendendo, e a gente vai melhorando. Então, quer dizer assim, alimentação é ideal? É o mais próximo do ideal que a gente pode fazer, né? Eu falo para ela que eu garanto a parte de treinamento físico e a parte nutricional, a gente está crescendo junto. Então, ela traz todo o conhecimento que ela traz da faculdade, a gente vai colocando e tem dado certo. Nesse caso, para a Silmara, né? Daí, muita gente fala assim, mas Martinha, como que é aí? A Silmara pode nos ajudar em alguma coisa? Eu falei, não, nós estamos nos ajudando, porque a gente não tem condições no momento de procurar um profissional especializado para dar essa oportunidade para a Silmara, né? Então, assim, quando ela falou que ela estava treinando e a gente estava utilizando os espaços que podia, era exatamente por isso, as academias estavam abertas. Mas, assim, o gasto para a gente sair, às vezes pagar hotel, né? A gente sempre está junto, um monte de custos que a gente vai ter, a gente vai diminuindo no que a gente está treinando aqui. Então, como eu já trabalho com funcional e eu tenho o meu material, não dá para ir na praça, a gente treina em casa. Agora, eles não pagam nada para isso? Lá na família Escadaria, a gente tem uma contribuição de 10 reais mensais, né? Para que isso? Porque a gente já adquiriu materiais para eles mesmos, né? A gente comprou colchonete, comprou a caixa de som, comprou a garrafa de água, compramos guarda-volume, né? Eu falo que o meu trabalho não é voluntário, porque sobra um pouco dessa contribuição e é o meu pagamento. Mas eu abriria mão de tudo isso só para poder investir, para eles poderem treinar. Esse projeto é a minha maior realização. Eu falo que meus alunos são, mas o projeto Escadaria me trouxe muita oportunidade de conhecer gente diferente e melhorar o meu trabalho nesse aspecto. Bom, nós já vamos encerrando aí contigo, professora. Quero agradecer imensamente. Parabéns pelo teu projeto. Bastante criativo. E com certeza, muitas pessoas se beneficiam dele. Muito bom mesmo. É isso que as pessoas precisam hoje, né? Movimento. Pois é. Eu falo isso. Eu sempre falo assim, tudo que é bom pode ficar melhor, né? Claro, com certeza. Se você tem vontade, na parte física, melhorar a saúde, pode me procurar. As pessoas têm acesso facilmente, me encontram lá todos os dias, né? Vem, teve gente que já chegou lá, Tamiris, e não tinha os R$10,00. Vai treinar do mesmo jeito, né? O R$10,00 que de repente a Silmara ofereceu, paga todos os outros. Lá não tem cobrança, não tem carteira. Então, pode participar de qualquer forma. Que bom. E já recebemos também contribuições maiores do que isso. Então, assim, o projeto sobrevive das pessoas que participam. Os R$10,00 realmente é o mínimo. Que bom. Fico muito feliz. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Até uma próxima. E sucesso. Obrigada. Agora vamos falar, então, com a nossa pódio. A Silmara. Eu quero agradecer. Obrigada. Ela fez bem. Ela pediu, né? Se tinha um espaço, se dá pra vir. Claro que sim, por que não? É uma alegria pra ela. É bom pra gente também. Porque senão eu não ficaria sabendo do projeto Martinha. Assim, a Martinha está aqui. E a Silmara também. E um... Que é um exemplo, né? Que sirva de exemplo pra muitos tudo isso. Muito obrigada. Sucesso pra você. Obrigada. Estou feliz por ti. Obrigada. E continue. Sim, sim. Trazendo muitos outros, né? Sim. Troféus aí pra gente de primeiro lugar. Muitos pódios. Com bastante intensidade pra chegar sempre no primeiro lugar. Se não chegar em primeiro, sempre lá. Mas o importante é competir. O importante é competir e a saúde. A saúde. Porque em tudo disso, toda a minha corrida, o meu emagrecimento, foi tudo voltado pra saúde, não pra estética. É isso aí, então. Que Deus abençoe você. Amém, obrigada. Sucesso sempre. Muito obrigada por ter me recebido hoje. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos cozinha. Música 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 Música